Isso aí, gurizada, vamos de novo. Deu? Deu? Se eu puder eu vou ficar atrás, senão ele me estoura o capacete, tanta pedra. O ventinho aqui é foda, é essa parte da laguna, do rio aqui, da laguna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí